E aí, pessoal, como estão meus estudantes espirituais? Bem-vindos a mais um vídeo da Mary Sweet com o propósito de reconexão com a nossa paz interior e a nossa alma. Afinal, paz de espírito é saúde mental? Já diria ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus Cristo, no livro Um Curso em Milagres. Eu amei essa definição. Quando a gente tem paz, a gente tem saúde. Nesse vídeo, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as nossas emoções. Muita gente, nesse momento de pandemia, está experimentando ansiedade ou uma leve depressão. E aí, às vezes, eu escuto, como eu trabalhei muitos anos com isso, às vezes eu escuto algumas pessoas falando pra mim Ai, Mário, eu tô achando que eu tô entrando em depressão. Ou fulano fala, ai, eu acho que fulano tá ficando em depressão. Porque a pandemia tá muito difícil, tá acordando com falta de ar, com angústia. Ai, meu Deus! E vejo as pessoas com medo dos transtornos mentais. Será que a gente precisa ter medo da depressão e da ansiedade? E da angústia? Será que essa é exatamente a reação que a gente precisa ter? Não vamos nem chamar de doença, tá? Vamos chamar de sinais. Vamos entender a depressão, a ansiedade e a angústia como sinais do nosso corpo. O que eles querem dizer? Quando você acorda de manhã e o seu coração já tá preso, já tá ansioso, já tá agitado, a mente já tá com mil pensamentos. Ou quando você se vê em um pensamento muito negativo, muito deprimente, de muita vitimização, de não ter saída, a vida é horrível. Como que a gente reage a esses pensamentos? Será que a gente realmente tem que ter medo e procurar um médico porque, Ai, tô ficando em depressão? Como vocês sabem, eu trabalhei muitos anos, desde 2013, eu tenho trabalhado com os transtornos mentais. Sou jornalista, escritora, mas trabalhei ao lado de muitos médicos, terapeutas, psicólogos, neurocientistas, e enfim, e acabei tendo uma boa compreensão a respeito desses assuntos. E hoje a minha visão é muito diferente, né? Hoje quando eu escuto alguém falar que tá com medo de ter depressão, ou tá se sentindo que tá ficando depressivo, ou ansioso, a minha visão já muda totalmente diante desse relato, né? Ao invés de eu ter medo, né? Eu percebo que as pessoas têm muito medo dessas doenças, ou, né, o meu pai sempre fala, ai, maldita depressão, maldita síndrome do pânico, né? E assim, é de fato, é horrível, né? É horrível quem já teve essa sensação, ninguém gosta de sentir angústia. É de fato uma coisa ruim. Mas, é muito importante que a gente entenda que a gente se desconectou do nosso centro inato de saúde. Então, pra uma compreensão holística da saúde, que hoje a Organização Mundial da Saúde tem essa percepção integral da saúde, a saúde, ela precisa ser vista como um bem-estar integral, tá? E quando a gente pensa nisso, a gente entende que a gente tem um potencial inato de saúde. Então, naturalmente, nós somos saudáveis. Só que no decorrer da nossa vida, a gente toma atitudes, a gente está inserido em contextos e escolhe caminhos de vida que nos desalinham desse centro inato de saúde. É aí que aparece a depressão e a ansiedade e a angústia e todos esses sintomas ruins. Por que que eu falo que eles são sinais? E que é uma... E eu tô aqui querendo propor uma nova maneira de você enxergar esses sinais do seu corpo se de repente eles estão aparecendo pra você nesse momento. Se você tá acompanhando o canal, você viu que eu trago os ensinamentos espirituais. Um deles, dos meus favoritos, é de Jesus Cristo através do livro Um Curso em Milagres, A Curso em Miracles. E a grande base do ensinamento da sabedoria de Jesus é sobre a nossa mudança de percepção. Então, como que a gente pode mudar a nossa percepção sobre a realidade? Então, como podemos perceber a depressão e a ansiedade e a angústia como elas realmente são? O que elas realmente estão querendo nos dizer? Quando você se deparar com alguma situação assim, algum momento que você esteja passando por essas situações, reflita assim, traz um minutinho pra você conversar com você mesmo. Imagina que dentro de você tem um guia interno, tá? O seu guia interno, ele habita dentro de você. Chama o seu guia pra conversar com você, um pouquinho, tá? Então, a Marianinha, né? Eu sou a Mariana, então o meu guia interno é o meu guia interno, eu vou chamar de Marianinha. Ah, vamos chamar a Marianinha pra conversar um pouco. E aí você começa a conversar com você, sabe? Dá uma avaliada no seu estado. Mário, o que você tá sentindo? Por que você tá com tanto medo? Por que você tá com esse pensamento? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? O que você tá querendo que eu faça? O que você deseja que eu olhe pra você? Que ação você deseja que eu tome? Sabe? Ao invés de você olhar com medo e, às vezes, até você oprimir essa sensação e, de repente, sair se distraindo. Ai, deixa eu ligar a TV. Ai, deixa eu pedir um cheeseburger. Deixa eu começar a ver a minha série na Netflix. Deixa eu jogar videogame pra eu esconder isso que eu tô sentindo. Então, ao invés de você tomar essas atitudes de ficar com medo ou ignorar o que você tá sentindo, começa a conversar com você e falar Por que eu tô sentindo essa angústia? Mário, o que você tá querendo dizer pra mim que, de repente, eu não tô te ouvindo? Porque lembra que quando eu falo que a porta dos céus está aberta, Deus conversa o tempo todo com a gente, Mas será que a gente tá conseguindo ouvir aquela coisa Todos são chamados pra porta dos céus? Todos são chamados para os céus? Mas nem todos querem ouvir esse chamado. E isso se dá porque a gente não escuta a nossa intuição, o nosso guia interno, que é a nossa sabedoria natural, da natureza. The wisdom of the nature. Então, a sabedoria da natureza que habita dentro da gente. A gente não tá sabendo ouvir essa sabedoria. E aí, a gente fica com medo ou a gente tenta ocultar essas coisas. O que gera ainda mais angústia. Quando você não legitima o que você tá sentindo, você esconde, você tem mais medo ainda de olhar pra o que tá dentro de você, você gera ainda mais angústia e mais peso. Você já reparou? Já aconteceu isso com você? Você falou assim, ai, não quero olhar pra essa coisa, pra essa coisa ruim. Ai, meu Deus, não quero nem pensar no que é isso aqui. Você vai se distrair e pensar em outra coisa? Você não consegue. Porque aquilo é muito pesado, é muito forte. E aí, você não tá legitimando. Quando você sente um peso diante de uma situação, é porque você não tá agindo dentro do amor, vamos dizer. Você não tá agindo dentro da percepção amorosa que o universo, que Deus deseja pra você. Porque tudo são sinais, né? Então, aí a gente pode parar e pensar um pouquinho. Será que a gente se sentir depressivo e ansioso e angustiado diante dessa sociedade hoje, de tantos problemas e até mesmo diante dessa pandemia, de tantas incertezas, será que é mesmo errado a gente sentir essas coisas? Hoje eu questiono até mesmo isso, assim, né? Muitas pessoas que passam pelos problemas emocionais, passam pelos transtornos mentais, às vezes a gente se sente fraco e bobo, impotente às vezes, né? A sociedade fala muito isso pra gente, né? Ah, que fraqueza, vai? Precisa ser forte, precisa encarar, precisa trabalhar, precisa fazer as coisas, precisa... É muito julgamento diante das coisas, né? E, na verdade, a gente... Hoje eu entendo que quando alguém passa por um processo de depressão, de ansiedade, de angústia diante de tudo que a gente tá vivendo, na verdade eu penso até como um sinal de saúde, sinceramente, porque você não se sentir incomodado com a sociedade tão horrível que a gente vive hoje, de tanta insensibilidade, de tanta violência, de tanto julgamento, de tanta manipulação das coisas, você não se sentir oprimido diante dessas coisas é até um sinal de alerta, né? Será que você não tá muito insensível diante dessas coisas, né? Porque você tá bem adaptada a uma sociedade doente, não é um sinal de saúde. Isso tá indo pra algum lugar dentro de você. Tanta falta de legitimação, tanta falta de sensibilidade diante do mundo, diante das coisas que a gente tá vivendo. Então, assim, se você tá experimentando algum tipo de ansiedade, depressão, angústia diante desse cenário, diante da sociedade que a gente tá vivendo hoje, você não tá errado, tá? Você não tá errado. A gente tem muitos motivos pra estar deprimidos, ansiosos e angustiados diante do momento hoje, né? A gente não é um robô, a gente não é uma máquina. A nossa... Essas emoções, elas falam o tempo todo com a gente, tentando nos mostrar, Mariana, será que você realmente tá fazendo o que você deveria tá fazendo? Será que você tá deixando de fazer alguma coisa, deixando de ser você, diante da sua família, diante do trabalho, legitimando os seus sonhos, o que você realmente queria fazer? Porque muitas das vezes que a gente se sente ansioso e depressivo, é porque a gente não tá sendo quem a gente é de verdade. A gente não tá legitimando a nossa essência no mundo, né? Então, às vezes, você não tá... Às vezes, você tem uma puta capacidade de acolher, de dar carinho, de se preocupar com outras pessoas da sua família, e você não tá fazendo esse papel, você está se escondendo diante da sua responsabilidade, ou diante da sua comunidade, você tem capacidade de ajudar o próximo, de fazer alguma coisa por alguém, às vezes, dentro da sua própria família, no trabalho, algum amigo que tá passando por uma situação difícil, e aí você não tá fazendo nada a respeito disso. Então, no fundo, quando vem algum sintoma ruim, para pra pensar nele como um sinal pra você, que ele tá querendo conversar com você, a sua intuição, a sua sabedoria interna, tá querendo te dizer alguma coisa, tá? Então, tem um livro que eu tô escrevendo, que é o Cavaleiro e as Almas Perdidas. E nele, é muito legal, porque a sabedoria interna do Cavaleiro, ela é representada pelo cavalo dele, que é o Saúde, né? Olha como é! E quando a gente tá em conexão com o Saúde que existe dentro da gente, com o nosso guia interno, a gente ouve ele, ele é o nosso melhor amigo, e ele tá conversando com a gente, e como ele tem uma intuição, né? Esse guia interno, que é o nosso self, ele enxerga maior, ele tem a visão de Deus dentro da gente, ele tem essa sabedoria. E às vezes, a gente, nesse mundo, tão cheio de estímulos, e a gente tão mecânico, né? Às vezes, a gente encena as nossas vidas, os nossos dias, todo dia é igual, independente, a gente tá sempre seguindo um roteirinho, sem ouvir os nossos sinais da intuição, sem sentir o dia, o que ele tá mandando pra gente de mensagem, né? Sem sentir as pessoas ao nosso redor, o que tá invocando de ação dentro da gente, e a gente só tá ali, mecanicamente cumprindo certas funções em um roteirinho mental, sabe? Então, a gente vive uma vida desumana, muitas vezes. Então, é natural que apareça uma hora, depressão, ansiedade, angústia, porque você tá seguindo uma estrada que você não deveria. É esse o conselho que o saúde dá pro cavaleiro, quando o cavaleiro se vê perdido, né? Então, o saúde, ele é uma espécie, tá? É uma fábula mágica. Então, ele é uma espécie de um cavalo divino. E ele era todo colorido, ele era um arco-íris. Só que esse saúde, de repente, quando o cavaleiro tomou escolhas erradas, seguiu um caminho que não era o caminho de vida dele, de repente, o saúde ficou mudo e cinza. E essa metáfora, essa analogia, diz respeito à nossa própria saúde. Então, quando a sua saúde se vê abalada, de alguma maneira, comece a conversar com o seu saúde interno, com o seu guia interno. Mari, o que que tá acontecendo que a gente tá tendo tanto problema de saúde? O que que será que a gente tá tomando de escolha na nossa vida e que a gente não tá satisfeito? Ou será que existe uma voz da nossa intuição, um desejo, um sonho que clama pra ser realizado e que eu não tô dando vazão pra ele? A nossa intuição, a nossa sabedoria interna, o nosso guia interno, fala com a gente o tempo todo. O tempo todo, na forma de intuição, de desejos, de sonhos, você tá dando vazão a eles? Você tá concretizando isso? Porque, às vezes, você tá negando um sinal. E se você tá negando um sinal, um caminho que você tem que percorrer, que bênção que você tá sentindo angústia, porque a angústia tá te mostrando assim, menina, você tá esquecendo disso aqui, você não tá dando atenção pra isso aqui, tá? Então, ao invés de a gente se dramatizar, se vitimizar, ficar com medo, ir no médico e fazer isso e fazer aquilo, se desesperar e, às vezes, ficar falando pra todo mundo que não tá se sentindo bem, antes, dá um passo atrás. Antes, dá um passo atrás e conversa consigo mesmo. Dá uma análise, faz uma análise, um inventário. Ó a Cecília aqui. Faz um inventário honesto a respeito de você, dos seus sentimentos, da sua vida, o que você realmente deseja pra você. Sabe? Pra si mesmo, não esconda nada. Não esconda nada de si mesmo. Porque quando você esconde coisas de si mesmo, é quando aparece depressão, ansiedade e angústia. Quando você não tá legitimando coisas que estão dentro de você. E aí, é o seu corpo mostrando pra você, Mari, você precisa olhar pra isso. Você precisa olhar pra isso. Né? É que nem uma geladeira. A geladeira, antes de quebrar, se alguém já passou por isso, a geladeira dá vários sinais antes de quebrar. Você tá ouvindo esses sinais? Aí, uma bela hora, a geladeira quebra. E aí, tudo que tá lá dentro vai ficar quente e vai perder. E vai estragar. Né? Ela é um sinal pra você olhar e trabalhar. Sim, elas podem se transformar num caso grave, sim. Se você não prestar atenção aos sinais. Aí, sim, você vai cair num problema de saúde e vai precisar de um médico. Mas, o seu corpo dá sinais antes disso. Por que que você não assume as rédeas da sua própria saúde interior e da sua paz interior? Simplesmente se ouvindo e legitimando os sinais da sua natureza. Que tal pensar sobre isso? O que que você me diz? Me conta aqui como tá esse momento de pandemia. Você tá enfrentando essas coisas? Como você tá lidando? Fez sentido isso que eu te falei? Vamos conversar, gente. Eu tô falando pra alguém aí? Sim, sim, sim. Por favor, a gente precisa. Quem tá aqui, eu tô aqui numa função de compartilhar o meu conhecimento, mas ele não tem função nenhuma se você não me der o seu feedback. Se você não conversar comigo e se ele não tiver serventia pra você. Tá? Então, conversa comigo. Põe o seu comentário. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilha com as pessoas. Esse é o grande mal do século. Essa é a verdadeira pandemia que a gente já vive há muito tempo antes da pandemia de coronavírus. Os transtornos mentais são o grande mal da humanidade. E ele é apenas uma desconexão com o seu self, com a sua essência. Vamos nos ouvir mais. Tá bom? Espero vocês aqui comentem, compartilhem comigo. Tá? Tô querendo ouvir de vocês um pouquinho. Beijos, se cuidem, e até o próximo vídeo. Um último detalhe. Se você tá sentindo que o seu problema é muito grave, que você tá com medo que realmente o seu caso seja um caso médico, assiste o meu documentário dentro de nós, ponto com ponto BR, pra você sentir se aquele seu caso é caso de médico ou não. Tá? E aí a gente passa a diferenciar a depressão e a ansiedade como sintomas pra gente olhar pra dentro da gente e quando se torna um adoecimento de fato que requer um trabalho mais profundo. Tá? Quando você tá se sentindo muito limitado. A depressão e a ansiedade elas podem atingir estados limitantes. Esse é o grande problema dessas doenças. Elas te limitam. Você não consegue fazer mais nada. Às vezes você não consegue nem sair da cama, nem tomar banho, nem passar a casa, ir trabalhar, conversar com os amigos, dividir o que acontece com você. Quando a gente chega nesse estágio mais limitante é preciso acender uma luzinha de alerta um pouco maior e aí precisa de um suporte. Tá? Você vai precisar de um suporte de profissionais da saúde, gente mais próxima junto com você pra você poder fazer esse inventário pessoal mas junto com uma outra pessoa. Tá? Então se você sente que o seu caso tá um pouco mais grave assiste o documentário que vai te mostrar muitas saídas e profissionais que você pode buscar. Combinado? Tchau, tchau.